Aí o Peter Martins disse pra nós assim, não, vamos começar um canal do zero. Esquece o canal Raiman lá, antigo. Esquece esse canal do Kevin aí que não deu certo. Vamos começar o canal youtube.com barra os cooperadores. Inclusive o Peter na época, ele fazia a parte de designer. A gente já tinha o site, né? A gente já tinha o site. O Peter fazia o design do site. O Peter fazia as figurinhas, as miniaturas. O Peter participava muito, ele ajudava muito no apostolado. O Peter sempre foi muito ativo no apostolado cooperadores da verdade, né? E ele disse, olha, eu vou fazer todas as redes sociais ser os cooperadores. E ele fez o Instagram, esse que existe até hoje, né? O YouTube, o Facebook, tudo. Os cooperadores, ele montou tudo isso pra gente, né? A gente é muito grato ao Peter por tudo que ele fez pelo nosso apostolado. E a gente começou o canal do zero. Aí, nessa época, tinha alguns amigos que já tinham câmera um pouquinho melhor, que iam lá, filmavam pra gente. Tinha o quadro do João Miguel, o Coroinha, né? Tinha umas coisas bem bacanas, bem legais, gravado com microfone e tal. Tava ficando legal, né? Os cooperadores. Então, a gente tinha, nessa época, um portal chamado cooperadoresdaverdade.com, onde ali tinha textos de espiritualidade, ali tinha notícia, tinha reportagem, ali tinha os nossos vídeos, ali tinha o podcast, né? Então, já tava uma coisa grande. E muita gente conhecia, muita gente seguia os cooperadores da verdade. E o Peter sempre muito forte, muito atuante ali com a gente. Aí, nós montamos parte do apostolado ainda. Nós montamos um coral de canto gregoriano. Nós já falamos isso em outros vídeos aqui também, né? Uma ideia que nos surgiu de a gente começar a ensaiar só canto gregoriano para Santa Missa. Embora lá em Itajaí não tivesse, e até hoje não tem a missa tradicional, nós pensávamos, se um dia tiver missa tradicional, nós estamos prontos para cantar. E aí, nós reunimos o Peter, ele é organista também, convidamos outras pessoas. Nem a pronúncia do latim nós não sabíamos, né? Então, algumas pessoas nos ajudaram muito, assim, nessa questão da pronúncia. E a gente começou devagarinho, ensaiando e tudo mais. A gente já falou isso em uma outra live aqui também. Que, como cada um morava num bairro diferente, até em cidades diferentes, nós não tínhamos onde ensaiar. Então, pedimos para o paroco da Igreja Matriz, que é a igreja central, né? Está no centro da cidade, para nos emprestar uma sala, para a gente poder ensaiar. A gente ensaiava naquela sala. E aí, um dia ele disse, ó, mas vai ter que ter uma troca aí, né? Vocês estão ensaiando aqui, eu vou querer que vocês toquem na missa. Foi uma surpresa para a gente, muito grande, né? A gente cantar gregoriano, né? A missa de Ângeli, né? A gente cantava na missa nova. Cantava o gregoriano na missa nova. E a gente foi cantando durante muito tempo. Esse coral ainda existe, mudou de nome, né? Mas antes era o coral Cooperadores da Verdade. Ele mudou de nome depois que a gente saiu de lá. Depois de muito tempo, né? Ele ainda continuou como Cooperadores da Verdade bastante tempo. Ainda como parte do apostolado, nós montamos a confraria Chesterton, né? Onde os homens e as mulheres se reuniam para fazer um churrasco, para conversar, para tomar uma cervejinha, né? E colocar as conversas em dia. Conversas muito saudáveis, né? Sobre a igreja e tudo mais. Então, a confraria foi trazendo muita gente. Muita gente que escutava o podcast. Muita gente que via os nossos vídeos. Ah, agora eu faço parte da confraria. Então, o apostolado estava crescendo de uma forma que poderia até vir a se tornar uma comunidade. Existia uma grande chance, nós falamos aqui das novas comunidades, né? Existia uma grande chance de se tornar uma comunidade. Só que daí o que aconteceu, Carol? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente veio embora para o bom dia disso. Ah, eu fiquei pensando, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. É, o tempo passou, né? E a gente, em 2000... Isso tudo que o Raimann está falando aconteceu de 2016 até 2019. Em 2018, a gente conheceu aqui a nossa cidade, né? Que a gente mora hoje. A administração apostólica. Olha lá como você está, meu bem. Olha lá. É, estou subindo aí. Fica tudo preto. É, só estou servindo um mate aqui, mas não. O nosso efeito aqui é ouvir um fantasma. As quebraram aí, dali. E aí, então, de 2016 a 2019, nós ficamos aí nessa função, tinha, inclusive, pessoas aqui da nossa cidade, de bom Jesus, já nos conheciam. É, e foi nem um, nem dois, mais pessoas... Escutavam os vídeos. Já escutavam podcast, conheciam os vídeos. Aquele quadro que a gente tinha, que a gente dizia assim, nós somos apenas um casal um tanto quanto tradicional, né? A gente falava isso. Quando nós chegamos aqui, teve gente que repetiu, Bruna, um casal um tanto quanto tradicional. Isso já conheciam, né? É. É interessante, né? Uma vez a gente foi a Curitiba também assistir a Santa Missa, no final uma moça disse ah, vocês não são os cooperadores da verdade? Então, é um reconhecimento, não para a vanglória, mas para vocês dizem, poxa, está chegando nas pessoas, está chegando, está dando certo, né? E aí a gente, em 2019, decidiu mudar de vida e fomos colocando em oração e viemos para cá.